Hoje Pra longe do meu coração Pra perto de outro lugar Lá em cima a nossa paixão Será que vai balançar? Mas como eu vou te alcançar? Queria ir nesse avião Contigo pra qualquer lugar E das janelas a celular Dando adeus pra solidão No aeroporto tentei Ver seu rosto a última vez Já está na hora de embarcar Procuro e não consigo te encontrar Acho que ele já decolou Porque cheguei tarde demais Tanto esforço e nada adiantou Sem você eu gasto tanto faz Tiozinho Hoje Você vai viajar pra muito longe Vai percorrer o céu desse país Me deixando assim tão infeliz Eu queria estar num voo que vai te levar Pra longe do meu coração Pra perto de outro lugar Lá em cima a nossa paixão Será que vai balançar? Mas como vou te alcançar? Queria ir nesse avião Contigo pra qualquer lugar E da janela a cena Dando adeus pra solidão Dando adeus pra solidão Última vez Já está na hora de embarcar Procuro e não consigo Te encontrar Acho que ele já devolou Porque sei que Tarde demais Não quis fosse nada adiantou Sem você eu resto Tanto faz Me vê seu rosto Última vez Já está na hora de embarcar Já está na hora Acho que ele já devolou Porque sei que Tarde demais Tanto se fosse nada adiantou Sem você eu resto Tanto faz Gilcinho Por hoje Obrigado, pique novo!